Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. É absurdo imaginar que os escândalos de corrupção se multipliquem no Piauí sem que haja qualquer tipo de reação da sociedade, sem que haja qualquer tipo de providência das autoridades competentes. Eu tenho aqui uns dados que foram liberados pelo deputado Capitão Wagner do Ceará. Esses dados já foram divulgados, inclusive, aqui no canal, através de declarações do próprio Capitão Wagner. Mas não custa reforçar, até porque ele concedeu uma entrevista coletiva em nível nacional, chamando a atenção dos jornalistas para o grande prejuízo que dois estados causaram aos recursos de combate ao Covid. O Ceará, que é o estado do Capitão Wagner, do denunciante, e o estado do Piauí. O Ceará foi o estado que causou o maior prejuízo, de acordo com a Controladoria Geral da União, 66 milhões de reais. O segundo estado a causar um grande volume de prejuízo nessa questão do combate ao Covid foi exatamente o estado do Piauí, com 21 milhões de reais, totalizando em desvios supostos, de acordo com a Controladoria, cerca de 87 milhões de reais correspondentes a 40% do total de recursos enviados pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, para combater o problema do Covid nos estados brasileiros. Os desvios totais somam 164 milhões em todo o Brasil. Somente nos dois estados do Nordeste, no Piauí e o Ceará, 40% correspondente a 87 milhões. O deputado Capitão Wagner conclui a sua fala dizendo que, lamentavelmente, o paraíso da corrupção é o Nordeste. E agora, nesse momento, nesse vídeo, nós dizemos que, infelizmente, os dois estados que mais contribuem para essa conclusão são exatamente os estados do Ceará e o estado do Piauí, onde a corrupção parece ser não apenas uma bandeira de governo, mas plenamente consentida pela maioria do nosso povo. É isso.